A polícia militar divulgou hoje as imagens de uma tentativa de assalto que aconteceu na segunda-feira, à noite, em São João Batista do Glória, no sul de Minas. A vítima foi um fazendeiro de 49 anos que acabou baleado. Segundo a polícia, Ivaltenir Francisco Maia Rodrigues chegava na sede da fazenda dele com a esposa. Olha isso, hein? Olha isso. Chegava lá com a esposa. Quando foram surpreendidos por quatro bandidos encapuzados. De acordo com a PM, em um primeiro momento, Ivaltenir achou que era uma brincadeira e tentou tirar a touca de um dos assaltantes. Quando percebeu que era mesmo um assalto, ele tentou fugir com a caminhonete, mas os bandidos atiraram. Ivaltenir foi atingido no rosto e no peito. Ele foi levado para a Santa Casa de Passos, onde continua internado. A informação é que ele não corre risco de morte. A mulher dele, Josialba Rodrigues Maia, de 48 anos, não ficou ferida. Até o momento, ninguém foi preso. Que coisa, hein? É bandido para tudo quanto é lado. Por isso que eu sou sempre a favor aí dos fazendeiros todos terem direito a ter arma também. Bandido chegou? Bandido chegou, sonoplasta? Isso. Mas se demorar assim, você toma primeiro. Olha aqui.